A palavra verdadeira que João testificou Na cidade santa que Deus lhe mostrou Como ir à cidade com doze fundamentos Estava situada em quadrado e cumprimento A santa cidade, ao Pangeu de além Ali não haverá maldição contra alguém Olhar não faças tal, que só conserva o teu Pai das mal, abraça o livro e adora graça a Deus O Cordeiro é sua lâmpada Deus é o servidão Nosso Deus nos ilumina Para sempre reinarão Ali não haverá Maldição tem a mentira Mas só que estão escrito no livro da vida Na santa cidade, ao Pangeu de além Ali não haverá maldição contra alguém Olhar não faças tal, que só conserva o teu Pai das palavras do livro e adora graça a Deus Não haverá maldição contra alguém Não haverá maldição contra alguém Por isso, meus irmãos Olhar não faças tal, porque a água da vida É clara do livro e adora graça a Deus É clara como o cristal É clara como o cristal É clara como o cristal A santa cidade, ao Pangeu de além Ali não haverá maldição contra alguém Olha não haverá maldição contra alguém Olha não faças tal, que só conserva o teu Pai das palavras do livro e adora graça a Deus Então vamos seguir A mensagem do profeta A mensagem do profeta A santa cidade, ao Pangeu de além Com as ruas, portas abertas A santa cidade, ao Pangeu de além Ali não haverá maldição contra alguém Olha não faças tal, que só conserva o teu E que só conserva o teu Pai das palavras do livro e adora graça a Deus Aleluia!